Fala comigo, Tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet, palpites para o nosso dia 9 de agosto de 2022, terça-feira de Libertadores, hein? Solta a vinheta! Bom, Tropa, vamos lá! Aquele esquema, a viagem tá acabando, depois de amanhã já vou estar em casa de novo gravando, então vamos aproveitar, enquanto as condições ainda não são muito boas, vamos devagarzinho, valeu! Na verdade, vamos rapidinho. Vamos lá, primeiro jogo que eu tenho aqui, 3h30 da tarde, PSV contra Mônaco, jogo da volta da pré-champion, jogo muito interessante de duas grandes equipes, né? O PSV, que é o brabo lá da Holanda, contra o Mônaco, que é um time brabo na França. Primeiro jogo foi 1x1, o PSG tem a vantagem de estar jogando em casa, é um time melhor que o time do Mônaco, mas eu não venho aqui para buscar o mercado de resultados. Quando elas se enfrentam, jogo de poucos gols normalmente, mas a gente foi contra isso, a gente conseguiu cravar ali o mar de gol e meio. O PSV vem de 5 jogos de vencibilidade, vem sofrendo gols a 4 jogos, dos últimos 10 em 9 a gente teve pelo menos 3 gols, dos últimos 6 em 5 foram ambas marcam. Já o Mônaco vem sofrendo gols a 5 jogos, dos últimos 5 em 4 a gente teve pelo menos 3 gols e dos últimos 5 em todos os 5 foram ambas marcam. O PSV que está vivendo um grande momento, meteu uma goleada agora de 4 a 1, aí tinha aquele 1 a 1, ganhou a Supercopa da Holanda, ganhando do Ajax por 5 a 3. É um time muito over e é um jogo já para eu cravar o mar de gol e meio, o safeizado do bilhete. Ambas marcam bem quente porque são duas equipes over, duas equipes que sofrem gols com frequência, também dá para buscar. Esse é o único jogo que eu vou comentar com vocês dessa pré-champions, temos outros jogos aqui. O que eu falo com vocês? Tentem buscar algo de jogos equilibrados ainda, jogos que dão para decidir, mas com times que começam a eliminar. Vou dar um exemplo aqui, deixa eu ver esse aqui do Vitória Pilsen contra o Sheriff. Perdeu de 2 a 1, o Sheriff está jogando fora de casa, ele tem que se expor, pode ser um jogo interessante para gols, ele tem que buscar esse resultado. Diferentemente de jogos que eu não gosto de mexer, como esse aqui, os Alguires contra o Bodoglin. O primeiro jogo foi 5 a 0, então o Bodoglin pode perder até de 4, tá ligado? Então, é um jogo que eu não sei como as equipes vão entrar em campo. Pode ser um jogo morto, os Alguires já entregando, tipo assim, já estou eliminado mesmo, vou focar na liga. O Bodoglin também está focado na liga. Então, pode ser um jogo morto, tipo o Corinthians e Santos, que foi 4 a 0 e o outro 1 a 0. Pode ser um jogo movimentado. É um tipo de jogo que eu aconselho vocês terem um filho ali e vocês estarem assistindo. Não assistiu, viu que os Alguires estão indo para o tudo ou nada, o Bodoglin está explorando ali o contra-ataque, pode ser interessante. Fora isso, para a live eu tomaria muito cuidado, tá? O jogo do Benfica também está praticamente decidido, meteu 4 a 1 no Midtland. O Midtland é um time maluco, vai para frente. Pode até ser que o Midtland, a gente tenha vários gols aqui por conta do Midtland, mas toma cuidado. É um jogo que eu ainda prefiro esperar. O Benfica ainda é interessante pela qualidade das duas equipes, mas eu ainda prefiro esperar o ao vivo. 7 horas da noite, Série B, tem o Grêmio contra o Operário, o Grêmio que está voando dentro de casa. Fora de casa é mais ou menos, mas dentro de casa, 8 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Fez 17 gols em 10 jogos, sofreu 3. E o Operário como visitante venceu apenas 1 em 11 jogos. O Grêmio não é um bom, não vou falar que ele é um mau visitante, né? Porque ele é o terceiro melhor visitante, mas é um time que de 12 jogos venceu apenas 2. Empatou 9, é um time que empata bastante fora de casa, mas dentro de casa ele manda bem e é isso que eu quero explorar. O Grêmio não perde a 17 jogos, está voando, vai subir com certeza, Grêmio e Cruzeiro com certeza vão subir. Bahia e Vasco muito provavelmente, né? Então assim, vitória do Grêmio, tá? É um time melhor, precisa dessa vitória. O Grêmio como ele empata muito fora de casa, ele se garante dentro de casa, né? É lá que ele tem que buscar suas vitórias e jogando dentro de casa contra o time bem mais fraco, como o time do Operário. É jogo para o Grêmio vencer, vou cravar aqui um 2x0. Jogos do Grêmio dá para explorar um menos de 3 gols e meio, tá bom? Se quiser explorar também, cai dentro. Sul-Americana, 7h15 da noite, temos o jogo do Atlético Goianiense contra o Nacional. O primeiro jogo foi um jogo muito ali, além do normal, o Nacional massacrou, meteu 2 ou 3 bolas na trave. Só que o Atlético Goianiense mesmo, com o time reserva, ganhou o jogo. Teve 2 chances, fez 1 gol, já era futebol é bola na rede e é isso. O Nacional que estreou o Soares como titular nesse último jogo, meteu quanto o Nacional? Meteu 3x0, não lembro se foram 3 gols do Soares, mas o Soares aqui deitou o cabelo, como diz o meu amigo professor do canal La Casa de Tips. O Soares deitou o cabelo, então provavelmente já vai ser titular aqui. Irmão, esse jogo aqui é para pegar fogo, tá? Irmão e irmã também aqui. Vou falar para vocês, o nosso canal tem um público feminino imenso, imenso, graças a Deus. Vou falar, também vou ter que assumir aqui que pelas mensais e tal, as meninas estão mandando muito melhor do que o irmão maluco aí, né? Que se acha o tal, que entende futebol. Presta atenção, hein? Presta atenção, hein? Vamos embora então. É o seguinte, tropa, para esse jogo aqui, 2 gols, tá? Eu tenho o Nacional que vai para cima, pô, quer buscar essa vitória de qualquer jeito, está motivado, o Soares titular. Então vejo um jogo aqui muito interessante. Eu tenho o Atlético Goianiense que está jogando dentro de casa. Não vejo o Atlético Goianiense só se defendendo, também vai partir para o contra-ataque, um jogo aberto, um jogo para pelo menos 2 golzinhos, placar para mim desse jogo. Pô, vou ser brasileiro aqui, tá ligado? Vou meter um 2x1, 1x1 esse jogo aqui. Mas, pô, na moral, esse jogo tem a cara do pênalti, tá ligado? O jogo do Nacional meter um 2x1 e ir para os pênaltis. Esse jogo aqui tem cara. E para a gente fechar o nosso dia, às 9h30, temos aqui pela Comebol Libertadores. Flamengo contra Corinthians, primeiro jogo que foi pica. O primeiro jogo estava lá, o Flamengo amassou o Corinthians no sentido de não deixou o Corinthians jogar. O Flamengo fez uma linha de passe ali, brincou de bobinho no segundo tempo. Cara, deu pena do Corinthians. O Corinthians promete vir aqui com uma postura diferente. Vamos ver. O Flamengo está voando com o Dorival, Mr. Dorival. Chama o Mr. Seguinte, o Flamengo vem 3 vitórias seguidas, 8 jogos de vencibilidade, amassou o São Paulo, né? As duas equipes ali com time misto, mas o time do Flamengo é muito... Então, o elenco do Flamengo é muito bom, né? O problema do Flamengo sempre foi... Como é que fala? Sempre foi... Vou falar sempre, mas ali tem um tempo que o Flamengo não é um time bem treinado. Principalmente com esse Portuga aí que veio. Fica trazendo esses caras aí de fora. Os caras ficam inventando três zagueiros, não sei o que, ó. Mete o pé, tá? Vamos lá. Corinthians time under nos últimos cinco jogos, hein? Quatro a gente teve menos que três gols. Tropa, não vou enrolar pra esse jogo aqui. Vitória do Flamengo. O Flamengo tem tudo pra vencer de novo. Poupou seus titulares contra o... Contra o São Paulo, né? Até entrou ali no segundo tempo, mas, pô, na moral, o Flamengo tem um time maço aqui. Tem tudo pra lançar o Corinthians. O problema dessa vitória é... O Flamengo não precisa... Pô, a iluminação aqui hoje tá muito ruim. Esse bagulhinho aqui não tá pegando. É, o Flamengo não precisa vencer o Corinthians. E torna o jogo perigoso. O Flamengo pode até perder esse jogo por um gol. Então tem que ver o tipo de motivação do Flamengo de estar no ataque o tempo todo. Pelo futebol que o Flamengo tem jogado, irmão. Pelo estilo do Gabigol. O Flamengo vai jogar aqui em cima. Vai querer trucidar o Corinthians, tá ligado? Vai querer golear. Dito isso, gols. Mar de goleiro e meio pra mim é a grande pedida do jogo. O Corinthians vai ter que se expor. Vai pra cima. O Flamengo tem um time muito, muito bom. Muito melhor. E eu vejo o Flamengo ganhando esse jogo. Ganhando com facilidade. Mas se você estiver receoso com o mercado de resultados. Com o mercado de gols. Mar de goleiro e meio. Seifizado no mundo bet. Vai ficar pra mim... De leve. 3x1. Pro malvadão. Então é isso, tropa. Fechamos os nossos jogos de terça-feira. A gente até tem uma quantidade boa. Principalmente na Série B. Mas tô deixando um pouco de lado. Até porque eu não tô com muito tempo. Tô correndo aqui atrás de casa. Tá muito difícil achar casa, apartamento. Cara, tá complicado, mano. Tô indo. E quando eu gosto de uma, já alugou. Já tem proposta. Mas é isso, né. Não tem como eu analisar todos os jogos. Tô trazendo pra vocês. Os jogos de equipes mais conhecidas. Que eu tenho mais facilidade pra falar. Que eu analiso muito melhor. E tomara que a gente tenha um dia bom. Que hoje já esteja sendo bom. Hacker já tá metendo um 4 aqui, ó. É nóis. Conto com a precisão de vocês amanhã. Tamo junto. Muita fé. Bora pra cima. Má. Tchau.